para a gente criar-se uma lista de definição, para a gente poder coordenar exatamente a primeira pessoa a fazer pergunta e assim por diante, para a coisa ficar bem estruturada. Então, vamos fazer pergunta, tanto utilizando o microfone de vocês, quanto utilizando o chat por meio digitado. O som está baixo? O som está baixo? Eu acho que dá para aumentar o meu microfone, Cíntia. Ficou bom, Flávio. Legal, né? Ficou, está bom agora. Não sei se o meu som está ok, você podia... Então, estamos te ouvindo bem, Bruno. Beleza. Estamos te ouvindo bem. Moçada, então, quero agradecer a participação de cada um de vocês, que tem contribuído para que esse ciclo de palestras, nosso ciclo de palestras, nosso ciclo de palestras, de maneira extremamente específica, comentando, para cada um dos participantes, condições de questionamento para além da palestra, e para que a gente leve para a nossa sala de aula, para a nossa disciplina, essas instituições. Nós temos hoje o professor Bruno Caminoto, o professor Bruno, mestre em Direito pela UFMG, doutor em Direito pela PNAS, professor da Universidade Federal, membro do PTGD, daquela instituição, um grande amigo, um grande escritorista, e tem muito para a gente aprender com ele nessa tarde de hoje. Eu, caro Bruno, muito obrigado pela oportunidade, você deu o tempo para conversar conosco, que você tenha a palavra. Bom, eu vou colocar... Quantos minutos, Flávio, que eu tenho? Bom, normalmente, uma hora para a sua apresentação, e aí, se você for, a gente abre para perguntas, mas... Não, claro. Tal qual o judiciário, o seu tempo aqui é impróprio, não se preocupe. Não tem nada de alçapão que vai derrubar a sua conexão ou qualquer coisa, não. Tá bom, beleza. Eu também agradeço, dou boa tarde a todos e todas, é um prazer muito grande estar nessa atividade com vocês, de tudo que o Flávio falou, a única verdade que a gente... Que ele é um grande amigo, né? O resto de tudo, vocês dão uns descontos aí, que se deve muito mais em relação à amizade, que nós temos já há alguns anos, desde que nos encontramos aí na atividade de docência, profissional também, e, de lá para cá, vem crescendo e se concretizando, de forma que um convite do Flávio para participar com vocês dessa atividade é um convite recusável. Já tive aí na Unifig, né, também a convite do Flávio, participando de umas bancas de doutorada, e agora me faço presente por esse espaço virtual, espero de alguma forma que a gente possa dialogar sobre uns temas que me interessam, né, que explicar um pouco sobre isso, e que talvez também interesse a vocês e que possa contribuir na formação de cada um de vocês. Então, eu vou... Meu tempo vai começar agora, eu vou tentar utilizar um tempo de 50 minutos, no máximo, para a gente poder apresentar as ideias centrais do que que eu pretendo, né, em termos de conceito, de ideias para vocês, e depois a gente bate um papo, fica aberto para perguntas no chat, ou pessoalmente também, sintam-se à vontade para poder ligar o microfone e a câmera e poder falar. Então, o título que o Flávio e eu, quando conversamos, né, estabelecemos, é um título que tem me ocupado, mais ou menos desde 2018, sobre o liberalismo do medo, um conceito específico de uma autora específica, não muito conhecida, e que, da autora, né, da filosofia política, e que me parece que tem algumas conexões e algumas contribuições para o direito. Essa... Esse título, então, ele nasce de um contexto, digamos assim, ou ele começa, né, me despertar um certo interesse, quando, por ocasião dos 30 anos da Constituição, um artigo, uma pequena resenha que eu escrevi em parceria com um ex-aluno meu, e que nós denominamos de quem tem medo da Constituição, saiu pelo site Justificando, né. Naquela ocasião, tem... Eu tinha acabado de ler um texto, ou estava lendo em mãos, um texto do professor Marcelo Cattone, Cristiano Pachamini de Carvalho, sobre, também, por ocasião dos 30 anos da Constituição, e algumas outras coisas naquela oportunidade, né, de reflexão mesmo sobre o que significa, ou o que significaria esse tempo da Constituição na nossa história política institucional. e, depois de publicado o texto, essa resenha, eu mandei para uma outra pessoa que também é um grande amigo, que alguns aqui que estão participando, meus alunos de Ouro Preto, e talvez outras pessoas conheçam, que é o Lucas Petroni. E o Lucas imediatamente me contactou para falar, olha, seu texto parece que tem muito a ver com a filósofa Judite Esclar, que é quem eu vou falar aqui, com o liberalismo do medo da Esclar, né, ou seja, você teve alguma inspiração, algum contato. Eu falei para ele que eu conhecia muito superficialmente, tem duas ou três citações nos dois principais livros do filósofo John Rawls, que é a Teoria da Justiça e Liberalismo Político. Essas citações, principalmente no Liberalismo Político, ele, a citação é muito superfície tangencial, né, falando que o liberalismo igualitário dele, John Rawls, se alinha a uma série de outros autores e perspectivas teóricas consideradas aí como liberais, e que o liberalismo do medo da Esclar estaria, digamos assim, nesse grande campo, nessa parte do contexto de discussão, né. Além disso, o liberalismo do medo, ou esse conceito, ele faz parte de uma agenda de pesquisa que conecta as minhas duas principais atividades acadêmicas na UFOP, né, que é a aula da pós-graduação com a disciplina Teoria da Justiça e Pluralismo. Então, nessa disciplina, durante os últimos quatro anos, eu venho trabalhando conceitos e contextos de justiça a partir do que o programa se propõe a fazer, e uma dessas questões diz respeito justamente à compreensão, às limites e possibilidades, às possibilidades e limites de compreensão de uma teoria da justiça liberal, principalmente igualitária. e no contexto também do ensino de graduação com as disciplinas obrigatórias Ciência Política e Filosofia do Direito. E na Filosofia do Direito, mais especificamente, discutindo também possibilidades, limites, compreensões, atualizações em torno, digamos assim, de um conceito central conhecido de todos vocês como positivismo jurídico, né. Então, essa é a agenda de pesquisa do qual o tema de hoje me é muito caro, me é novo também, não há muito tempo que eu tenho lidado com ele, mas que tem principalmente uma, não é que tem, mas que eu me proponho principalmente a pensar, refletir em uma questão, poderia ser outras, mas em uma questão mais ampla, que é qual a relação teórica e prática entre os conceitos ou as ideias, os marcos liberal ou do liberalismo e o direito, daí a ideia do título da palestra é contribuições que a filosofia política, nesse recorte liberal, portanto, e mais especificamente ainda de um liberalismo denominado, classificado, a gente vai ver como, do medo, com a teoria do direito, com a perspectiva da teoria do direito, tá. Essa, primeiro, já estabelecendo algumas possibilidades, o liberalismo é uma narrativa em disputa, desde, digamos, século XVII, liberalismo clássico, até contemporaneamente. Então, assim, discutir o liberalismo é, digamos assim, eu coloco como uma tarefa, né, de nós, professores, pesquisadores, qualquer um que se diga interessado, digamos assim, em grandes temas da vida pública contemporânea. E tanto é uma narrativa em disputa, e ainda assim não é, que em 2018 também tem um livro chamado Liberalismo, a ideia, a vida de uma ideia, né, ou uma ideia viva, enfim, alguma tradução literal não tem, de Edmundo Fawcett, né, onde o argumento central é de que o liberalismo é um conceito, não lá do século XVII, mas a partir do século XIX, especialmente do século XX, para ler o passado, só para vocês verem como que é interessante a gente pensar as disputas narrativas em torno do liberalismo. E, contemporaneamente, eu acredito que todos estejam também bem antenados, digamos assim, com a importância do debate sobre, desse conceito na esfera pública brasileira e também fora do Brasil internacional, né. e o direito nesse contexto dessa agenda de pesquisa, né, me parece uma, ou eu tenho, tenho, me preocupado, principalmente dando aula lá na filosofia do direito para alunos, bem no início da graduação de direito, né, tenho me preocupado maiormente sobre a prática jurídica e sobre o quanto que o ensino jurídico reflete, reforça, né, às estruturas institucionais que lidam com a aplicação do uso da coerção com o uso da força do ponto de vista institucional. Então, dentro dessa agenda de pesquisa, eu fiz uma proposta para essa primeira apresentação, digamos assim, pública sobre esse tema que tem me ocupado, né, eu fiz uma apresentação, eu fiz um, dois recortes metodológicos e já explico, né, uma perspectiva normativa inicialmente e uma perspectiva analítica, né, então a perspectiva normativa, ela pode ser apresentada da seguinte, ou a partir da seguinte questão, pode uma teoria liberal contribuir de alguma forma para a compreensão do direito, tá, então será possível, né, e mais ainda, se tomarmos o sentido normativo mais fortemente ainda, a gente pode trocar o verbo pode por deve, né, deve uma teoria liberal contribuir, se sim, quais as contribuições. E uma segunda, uma segunda perspectiva metodológica, uma perspectiva analítica, né, que é o que? Qual é a proposta do liberalismo do medo, tá? nesse primeiro, ou nessa exposição inicial que eu pretendo trabalhar com vocês, aqui, eu vou dar mais ênfase, digamos assim, a essa perspectiva analítica, tem algumas razões para isso, primeiro porque eu compartilhei com vocês a resenha que foi aprovada, né, e eu vou entrar nela, em algumas perspectivas dela, mais para frente, no segundo ou terceiro slide, e explicando para vocês um pouco do contexto de escrita daquela resenha. Segundo, porque o liberalismo do medo é um conceito ainda pouco trabalhado, ou, digamos assim, pouco conhecido, difundido, aqui no Brasil, não tem muitos autores, não tem muitas pessoas, e aí, ao fazer essa cartografia, a partir daquele pequeno ensaio de 2018, sobre quem tem medo da Constituição, ao fazer essa cartografia, a partir da resenha, eu descobri um oceano inteiro de possibilidades de compreensão disso que ficou conhecido, ou disso que é a proposta da Esclar, que ficou conhecida como liberalismo do medo. Então, eu vou dar ênfase nessa perspectiva analítica, de forma que depois, no final, no último slide, a gente volta com a perspectiva normativa, mais a título de reflexão, mais a título de pensar junto com vocês, e junto, obviamente, aí já, a partir dos conceitos apresentados, de forma que a gente possa, de forma que eu possa, no final dessa apresentação, dessa rápida apresentação, convidar vocês, inclusive a tentar responder a pergunta, ou o título da palestra de forma de pergunta, será que a filosofia política tem algum tipo de contribuição a dar para a teoria do direito? Se sim, quais seriam, e se não, por que também não, pensando assim, em campos de conhecimento distantes, e que não se conectam de alguma forma, tá? Eu vou fazer uma apresentação, então, dos slides, vou compartilhar a tela com vocês, e aí, alguém pode me falar se está tudo ok, porque eu vou perder o contato visual com a tela do meeting. Ok, estamos vendo, Bruno. Estamos vendo, né? Então, perfeito, então, vamos lá. Então, a primeira aproximação feita com vocês é que é necessário para discutir o liberalismo, dentro desse contexto que eu falei de disputas narrativas, a gente precisa de alguns acordos teóricos, né? Nada muito complexo, nada que vocês não tenham uma mínima noção, mas, digamos assim, é o ponto de partida de diálogo com as perspectivas liberais de uma forma geral, né? Então, a primeira delas é que o liberalismo tem um princípio normativo bastante importante, principalmente para a gente do direito, porque com os processos de constitucionalização ocorridos no século XVII, XVIII, o direito ganha ou torna-se, ganha ou torna-se uma ferramenta, um instrumental que acaba refletindo do ponto de vista jurídico alguns desses princípios, como, por exemplo, a liberdade e a proteção individual como fundamento da autoridade, da legitimidade da autoridade pública, tá? O liberalismo, nesse sentido que Esclar vai utilizar, ele é uma doutrina política, não metafísica, política, e a gente vai tratar disso mais adiante. Para quem está mais familiarizado com a teoria da justiça do Rawls, ou com o liberalismo político do Rawls, é bem, bem próximo daquele sentido que Rawls utiliza lá. E, especificamente, o liberalismo do medo tem um princípio normativo, digamos assim, que talvez não seja compartilhado por todos, todas as perspectivas liberais, mas que é um princípio normativo que orienta toda a estrutura do pensamento da Judite Esclar, que é o sumo malo. Isso significa o quê? O liberalismo do medo não propõe uma ideia de bem, não propõe um ideal normativo para a estrutura da sociedade, mas ele procura evitar o mal maior. Então, qual que é o princípio normativo? É de que todos os indivíduos, eles buscam, durante a sua vida, evitar coisas ruins e, em última instância, evitar o mal maior, evitar algo de ruim que aconteça ou que possa acontecer às suas vidas. O pensamento dela, já fazendo essa contextualização também para vocês, pode ser compreendido como aquilo que John Verne Miller classificou num paper de dois... Classificou, não. Enfim, inventou conceitualmente, digamos assim, num paper de 2008, que é a Guerra Fria Liberal. Então, nesse artigo, o Miller vai trazer um contexto de discussão pós-segunda guerra, no qual Sklaas estaria dentro desse contexto, que traz pensamentos liberais convergentes, em alguma medida, mas não exatamente iguais, como, por exemplo, Popper, Calpop, Erzaya Burley e Raymond Iron. Isso daí ficou, o conceito ficou, né, Cold War Rebiterals, ficou estabelecido, digamos assim, entre... Ficou estabelecido como uma... Uma guerra... Usando outro conceito aí de Wittgenstein, uma guerra entre famílias, uma briga de famílias, né? Então, assim, há muitos liberais, há muitas possibilidades liberais, e, em alguma medida, essas possibilidades, elas convergem ou se afastam em termos de perspectiva teórica, tá? E aí, as principais características, então, dessa... da perspectiva da esclar para, nesse contexto da Guerra Fria Liberal, nesse contexto do liberalismo de uma forma mais ampla, né, é que, primeiro, ela faz uma crítica ao pensamento ou uma formulação clássica liberal, digamos assim, como, por exemplo, do direito natural de Locke e de um autodesenvolvimento, por exemplo, com o pensamento de Mil, tá? O segundo movimento é que ela coloca o medo como centro do seu sistema de pensamento, centro da sua proposta, em dois sentidos. O primeiro, como crueldade, e a gente vai falar disso mais para frente em um dos livros, especificamente, o que significa crueldade em esclar, que é o medo, digamos assim, empírico, né, que é o medo dado ou representado, que poderia ser representado por um grau de existência mesmo, né, todo indivíduo tem medo. E o... um segundo... um segundo movimento, que aí é um movimento argumentativo, e, portanto, nesse caso aí, não descritivo, mas normativo, o medo do medo. Ou... todo indivíduo tem medo de sofrer, né, e esse medo de ter medo, ele coloca uma premissa normativa bastante interessante para a gente pensar. Eu não vou fazer esse caminho aqui, essa é uma discussão contemporânea, é uma discussão contemporânea interessante, mas não é o objetivo aqui a gente pensar o quanto de normatividade tem na perspectiva da esclar. E ela faz uma crítica ao liberalismo conservador, né, eu vou explicar um pouquinho mais detalhado isso, quer dizer, que tipo de liberalismo é esse, então ela parte, na verdade, da crítica a uma perspectiva liberal, ela, o primeiro livro é dedicado basicamente a uma crítica ao totalitarismo e ao nazifascismo, né, no caso aí, aos regimes nazifascistas, a perspectiva dela está entremeada e relacionada com o poder, tá, e avançando um pouco nas demais obras em relação a oposições, a binômios, digamos assim, forte, fraco, pressão e vulnerabilidade, a gente vai ver como é que funciona isso, e por fim, se é possível algum tipo de conexão proposta lá no título dessa intervenção, essa possibilidade passa necessariamente pela ideia do Estado de Direito ou de democracias constitucionais ou por algum grau de institucionalidade, né, então, quem é Judite Esclar? Primeira coisa, né, essa distinta senhora da foto que vocês têm aí, e a pergunta aqui, ela não é retórica no sentido de quem é, porque ela nasceu em 1928, faleceu em 1992, então, não, eu considero que ela é uma pergunta provocativa e não equívoco de, digamos assim, de relação do tempo verbal, por quê? Porque a obra dela está aí, então, quem é ela significa, não, na verdade, quem foi ela enquanto pessoa, apesar de eu dar alguns dados biográficos dela que fazem bastante, que são bastante importantes e fazem muita diferença na compreensão do pensamento da autora, mas, justamente, quem é, né, essa mulher, quem é esse pensamento que coloca a crueldade no centro do sistema do seu pensamento e constrói uma proposta, digamos assim, liberal para o mundo contemporâneo, para o nosso mundo, digamos assim, em termos de tempo também. Então, Judite Esclar nasceu em Riga, na Letônia, e foi, acabou sendo refugiada, né, ela era pai, ela é filha de um, seu pai era um comerciante bastante rico e com condições econômicas favoráveis e sua mãe era médica, então, ela tinha dois fatores para aquela época bastante interessantes, que era juntar capital cultural com capital econômico, mas, ao mesmo tempo, ela era de uma família judia e de tradição alemã e, dada a perseguição, ela teve que se refugiar, passando por vários países e o destino final seria o Canadá, mas eles pararam em Seattle antes e em Seattle eles foram presos, considerados presos políticos, até que alguém, identificando naqueles presos políticos em visitações, etc., olhasse com o maior cuidado para eles e, dada a familiaridade com a tradição judia, conseguisse que eles saíssem dessa prisão, desse centro de detenção para imigrantes e continuasse o percurso até chegar ao Canadá. Então, ela chega ao Canadá e ele do Canadá se estabelece, sua família se estabelece e, posteriormente, ela vai estudar filosofia, filosofia política até se tornar num longo percurso, estou reduzindo o que há de absurdo, a ideia vai se tornar professora de Harvard, depois uma filósofa política que vai exercer cargos importantes em associações de pesquisa e por aí vai. Ela tem uma perspectiva cética e muito interessante essa anotação que eu vou fazer aqui, vou citar em três momentos da minha fala, eu vou pedir licença para fazer uma citação direta porque seria muito difícil reproduzir a força do argumento e fazer Jus sendo justo com as próprias palavras da autora. Então, assim, um único episódio, só para vocês terem uma ideia de quem é Jus Jits Klaar, um único episódio da vida, da biografia dela, que eu escolhi, tem alguns outros, tem vários, ao longo da fala a gente, e depois nas perguntas a gente pode falar um pouco mais, mas esse daqui eu escolhi dado ao momento, digamos assim, de discurso sobre liberdades e possibilidades do exercício da liberdade de expressão a partir das redes sociais, e aí convido vocês a pensar também. Em 1982, ela já era professora, digamos assim, de escola, no ambiente da teoria, da filosofia política, e aí ela recebeu a carta de um colega diretor de uma faculdade para aderir a uma manifestação contrária à associação de mulheres providas ao Princeton Women's Center. Então, assim, estava rolando uma tentativa de, algumas mulheres que eram contra o aborto queriam aderir a um centro de defesa das mulheres em Princeton, e aí começou a rolar um movimento contrário, digamos assim, a adesão dessas mulheres a um centro que tinha, por princípio, ou tinha, por um dos objetivos, a defesa das mulheres e das pautas, né, em relação a direitos das mulheres, né, e aqui eu cito, a citação, pessoal, ela não é, a fonte não é direta, a fonte é do livro da Junia Gata, que eu vou falar no próximo, no próximo slide, e esse texto, ele está em arquivos nos Estados Unidos, e eu não consegui acessá-lo ainda, por isso que a citação, a referência aqui, na verdade, a citação é direta, mas a referência dela é uma referência indireta, né, aspas, eu devo dizer que apoio fortemente o direito das mulheres ao aborto, e de fato os direitos dos cidadãos de terem serviços médicos decentes, no entanto, me parece que essas questões são problemas altamente controversos, e as mulheres que não compartilham minhas convicções religiosas e políticas têm sempre o direito de falar, e falar como mulheres, em suporte à parte substancial da população gestante. Fecha aspas, e aí, a gente consegue conjugar duas características que a Junia Gata vai mobilizar, ou dois conceitos que a Junia Gata vai mobilizar no seu livro, que é o ceticismo e o comprometimento, quer dizer, por um lado, esclar, principalmente na primeira obra, eu volto a isso daqui a pouco, vai adotar uma postura cética, e com o livro da Junia Gata vai haver, na leitura, a proposta da Junia Gata é essa, vai haver uma radicalização desse ceticismo. Por outro lado, ela se torna, ela é compreendida, esse é o argumento da Gata, como uma autora comprometida com a própria proposta teórica. E aí, aqui vocês vão entender da continuidade da resposta que ela dá a esse diretor, então, isso é uma carta dela, em resposta à carta que ela recebe desse diretor, o exercício, digamos assim, do seu ceticismo e o seu comprometimento com a proposta teórica que ela, então, apresenta como sendo uma proposta em disputa, interessante, para o momento em que ela vir. Então, ela continua, aspas, eu penso que práticas de exclusão são insensatas bem como repressivas e eu não posso apoiar você, mesmo se eu concordar profundamente com você, apesar de eu concordar profundamente com você na questão de mérito, fecha aspas, a Gia Gata vai chamar ou vai classificar, digamos assim, vai colocar um subtítulo nessa parte do livro dela e nessa pequena biografia que ela faz da Esclade uma teoria política como vocação. Então, ela está, ela é cética, defende o ceticismo, a gente vai ver isso, não utópica, mas ao mesmo tempo profundamente compreendida com as perspectivas conceituais e práticas do que ela está propondo. Eu selecionei essa parte da biografia dela, poderia ter pego outras, outras passagens tão ricas quanto essa, mas para a gente poder pensar juntos, digamos, não digo um dilema, mas uma questão contemporânea sobre a cultura do cancelamento, né? Então, assim, será que a gente precisa cancelar as pessoas? Será que o cancelamento é uma cultura compatível, digamos, com um estado de coisas que possa ser identificado como plural? Bom, para a Esclade, não, né? Então, ela está comprometida com o argumento liberal que ela está fazendo e, mesmo ela se manifestando favorável ao aborto, ela acha que as mulheres que são contrárias ao aborto, elas têm direito de participar na esfera pública da discussão sobre a normatização, digamos assim, das perspectivas das mulheres fazerem ou não o procedimento de aborto, né? Então, uma pergunta lançada no início do livro da Dione Gata é justamente, é possível ser cético e comprometido ao mesmo tempo, tá? Aqui as principais obras dela. A gente tem a começar, né? After Utopia, que é resultado da dissertação, depois, em 1957, Legalismo, Moral, Direito Moral e Político e Julgamentos Políticos, tá? Em 1964, resultado dos anos em que ela lecionou o Direito, então, no começo do livro fica, tem uma apresentação bastante interessante, depois, em 1984, Ordinar Weiss, que é uma obra bastante interessante de filosofia política, aí, em 1989, tem esse livro, que é justamente justamente aonde que é o local que ela tem o Liberalismo do Medo, o artigo que chama O Liberalismo do Medo, é um livro organizado pela Nancy Rosenblum, com vários autores, que estão buscando discutir possibilidades do liberalismo ali naquele ano, e 90, 89 também, 90, The Faces of Injustice, e, em 1990, America's Citizenship, de todos esses livros aqui, o único livro que eu não acessei diretamente foi o último, esse último que eu falei para vocês, mas eu acessei até no lecture dele, que dá origem a ele de 1989, então, dois anos antes, ela faz uma aula numa universidade norte-americana, a convite, etc., apresenta um paper, um trabalho inédito, e aí, a partir desse paper que esse livro, depois, a partir desse paper das discussões dele, que ela o transforma em livro, né. Aqui, o Repensando o Liberalismo para o Século XXI, é o livro da Junia Gata, que eu compartilhei com o professor Flávio e com alguns alunos meus, a primeira versão, no caso dos meus alunos, da resenha que eu fiz. Então, eu fiz a resenha desse livro desde meados do ano passado, quando a editora me cedeu esse livro, e essa resenha está aprovada na Revista Brasileira de Ciências Sociais, deve sair até o final do ano. O que eu compartilhei com o professor Flávio já é a versão corrigida a partir das indicações da revisão feita pelo Conselho da Revista, tá? Esse livro, ele se insere num contexto um pouco mais amplo de discussão com autores, como, por exemplo, Andréas Hess, que tem, né, da Universidade de Dublin, que tem uma biografia, tem alguns escritos disponíveis aí na Academia.edu e no próprio site dele na universidade, e tem uma biografia sobre esclar, tem um artigo dele com a Samanta Heisenten, não sei exatamente como é que fala isso, da Universidade Birbeck, também tem o professor da Yale College, em Singapura, Nardin Terry, que tem alguns escritos e tem alguns papers sobre, Katrina Forster, de Havans, é uma pesquisadora nova, mas que tem a apresentação de alguns pontos, digamos assim, bastante interessantes para o liberalismo do medo atualmente, e Camila Stolenova. Então, o livro da gata, ele se situa nesse contexto bem contemporâneo, bem próximo da gente, o livro dela é de 2018, onde ela vai fazer um argumento bastante interessante nesse estado da arte que eu falei para vocês. E aí, voltando, não só a partir do livro dela, mas voltando um pouco ao livro da Rosenblum, é muito interessante perceber como que o próprio conceito de liberalismo, de liberal, do que é ser liberal, ele continua naquilo que eu falei logo no começo, em permanente disputa teórica e prática. Vou fazer a segunda citação que eu falei para vocês da Rosenblum, daquele livro, desse livro aqui, liberalismo e uma vida moral, etc. Então, na apresentação do livro dela, ela afirma o seguinte, logo na página 2, aspas, o liberalismo se tornou um rótulo negativo, indicando falta de preocupação com caráter e educação moral, o deslocamento da autoridade parental e a erosão de todo vestido de valores compartilhados, em particular, a virtude cívica entre os homens e mulheres que se consideram beneficiárias de serviços governamentais, ao invés de cidadãos responsáveis. fecha aspas. É claro que o livro dela, ou em 89, o livro dela, ela nos Estados Unidos e os autores que com ela escrevem as suas perspectivas teóricas para o liberalismo, tem um contexto, digamos assim, bastante diferente do nosso. É preciso a gente tomar cuidado, a filosofia política norte-americana tem contextos para compreensão, especialmente no aspecto político, do político partidário mesmo, na esfera pública e disputa sobre o que é e o que não é ser liberal. Mas o que chama atenção em Berlim, etc., o liberalismo, digamos assim, ele era um dos temas de disputa, de forte disputa na raiva da sociedade e, claro, estava naquele contexto, assim como Gata faz isso agora em 2018 nesse contexto com esses autores mais recentes que eu citei. Então, esse livro, então, ele dá os contornos teóricos do liberalismo do medo, ele apresenta os elementos centrais do liberalismo do medo, como eu fiz aí na minha resenha, ele trabalha dentro de uma perspectiva da filosofia política, ele faz uma conexão de alguma forma onde é possível com a teoria do direito, com aspectos do direito, principalmente por aquele livro O Legalismo, da Esclá, ele é o livro que talvez, numa leitura, assim, panorâmica de todos aqueles livros da Esclá, eu diria para vocês que é o livro de entrada, digamos, para um estudante de direito, para um estudioso do direito, um livro que tem, eu vou falar um pouquinho mais dele aqui, não vou adiantar, mas que tem essa característica, e ela apresenta o pensamento de Ojeito de Esclá, defendendo que a Esclá, ela tem um ceticismo radical, que já está estampado aí no título, e que, e ela propõe, então, a Junia Gata, ela faz um movimento argumentativo de uma leitura a contrapelo do liberalismo do medo dentro do contexto, digamos, dessa discussão, né, o que que é essa leitura a contrapelo, digamos, por trabalhar com medo, por trabalhar com crueldade, a Esclá, muitas vezes, é lida, segundo a Junia Gata, tá, como uma autora que possa ser considerada, classificada, de certa forma, conservadora, digamos assim, e a Junia Gata vai fazer uma aposta argumentativa de que não, de que essa leitura a contrapelo coloca o pensamento de Esclá, se não no limite, digamos assim, de um pensamento que possa ser considerado progressista, no tocante, por exemplo, a sua mobilização na defesa da pauta de direitos humanos, né, pelo menos um pensamento de vanguarda, né, então, a perspectiva cética da Esclá, esse é o argumento que Gata faz nessa obra, ela não é uma perspectiva que coloca a Esclá, digamos assim, numa posição única, exclusivamente negativa, né, mas o aprofundamento do seu ceticismo, ele vem acompanhado com aquele outro conceito que eu trabalhei com vocês antes, que é o comprometimento dela com os valores, primeiro, tanto da própria proposta teórica, né, como exemplo que eu dei, quanto também com valores, digamos, explícitos aí do que ela faz como recorte para o liberalismo, tá, então, After Utopia é o primeiro livro, é o livro de entrada, ele é decorrente da dissertação que eu falei no início, né, que tem o título de fé e futilidade, temas em teoria política contemporânea, ele trata do declínio da fé política, então, ela faz uma leitura do iluminismo, do pensamento iluminista, e essa frase, para mim, escolhi essa frase, eu tentei escolher frases fortes dentro dos textos, em alguns eu consegui, em outros não, mas essa frase é sensacional, no começo era o iluminismo, isso significa, para esclarecer, qualquer esforço, qualquer empreendimento de pensar a teoria política contemporânea, tem que retornar ao iluminismo para tentar entender a perspectiva proposta lá e que nos chega, digamos assim, do ponto de vista teórico e prático contemporaneamente, tá? Então, ela faz uma, uma leitura cética do iluminismo, né, eu falei, antecipei para vocês ali, contra regimes totalitários, e aí a condição de imigrante dela faz absolutamente diferença, quando a gente pega escritos das Turner Lectures, especialmente da Turner Lectures, que é vinculada à experiência de vida dela, né, a homenagem a ela, e ela profere essa palestra falando, essa condição de imigrante, tá, é um tom que perpassa, digamos assim, por toda a construção do pensamento dela, ela faz uma, ela trabalha entre, descrendo da razão imunista, ou seja, criticando a razão imunista, ela vai tangenciar entre a desesperança, que é um argumento desconstrutivo, né, do grande conceito do iluminismo, a razão e o progresso, né, e uma utopia, né, ela não trabalha numa perspectiva utópica, mas ela, ela quer de alguma forma, e isso vai ficar mais claro na, no The Faces of Injustice, ela quer de alguma forma, né, colocar uma pitada, digamos assim, de esperança, tá, sem com isso cair, digamos, numa ingenuidade, né, nem da razão, por conta da crítica que ela faz, e nem da sua própria, da sua própria proposta. Ela faz uma crítica, ela começa, então, essa leitura cética do iluminismo, a coloca diante, ou a coloca no caminho de uma crítica ao próprio liberalismo, tá, em duas, em dois, em dois, caminhos. O primeiro é, ela fala que o liberalismo, ou todo o pensamento liberal, ou o pensamento liberal, tem um grande débito com a misantropia ao longo da história. Então, o pensamento liberal deve se preocupar com esse, essa falta que ele comete ao longo da história. E, por outro lado, é muito interessante a expressão que ela usa, ela usa de várias formas, no Fé e Futilidade, tem mais de 100 páginas trabalhando isso, mas depois, quando ela transforma em after utopia, vai lá para o capítulo 7, se vocês quiserem, podem ir direto lá, que é o, esqueci o título, exatamente, os fins do, os fins do, do iluminismo, sei lá, alguma coisa assim, esqueci agora, mas que é o liberalismo conservador, né, isso me chamou muita atenção, assim, para tentar entender, dentro do quebra-cabeça conceitual dela, o que significa um liberalismo conservador, o que significaria, isso aparece no livro da Junia Gata, em três capítulos diferentes, sem muitas pistas, digamos, do cortono conceitual, e na obra da Esclar, aparece primeiramente, nesse capítulo 7, do after utopia, e depois, no legalismo, também, bastante fortemente, dali para frente, não aparece, ou pelo menos, eu não pude perceber nas leituras que eu fiz, né, esse liberalismo conservador é aquele que se mantém inerte em relação às atrocidades, digamos, né, em relação a uma perspectiva de aceitação de um determinismo histórico para as situações dos indivíduos, né, é como se fosse uma conformidade com as injustiças que nós temos dentro, as iniquidades que nós temos dentro da nossa sociedade. E aí, faz bastante sentido, digamos assim, aquele segundo slide, quando a gente percebe, ou quando é nisto, o ponto de saída dela de crítica, tanto ao pensamento de Locke, mas, especialmente, ao pensamento de Mill, como aquela impossibilidade do indivíduo se fazer por si só, né, impossibilidade do indivíduo, desse conceito de indivíduo, dar conta, digamos assim, de propiciar, dentro de uma estrutura social, todas as possibilidades de desenvolvimento dos seus projetos de bem, né, ela vai chamar isso de liberalismo conservador e, dentre outros, ela vai nomear, isso é bastante interessante também, que ela não tem medo, né, já que é a autora do liberalismo do medo, ela não tem medo de dialogar nominalmente com algumas possibilidades teóricas bastante importantes, né, como Friedrich Hayek, por exemplo, Michael Polanyi, e o Mises, né, então ela vai falar, esses caras aí são representantes atuais, né, naquela época, do liberalismo conservador e o neoliberalismo não se aproxima do liberalismo dessa galera aí, né, basicamente isso. O direito político e moral, o direito, o legalismo, né, direito moral e julgamentos políticos tem duas partes, sendo que a primeira delas trata de questões que me interessam mais diretamente, e a terceira delas, delas, dela, dele vai tratar de questões, de julgamentos políticos, e aí a galera do direito internacional vai nadar de braçada. A terceira parte é a que eu li absolutamente, ou superficialmente demais, e aí me dediquei mais à primeira parte, que tem essas duas conexões aí, em relação ao título da palestra, né. Então, como resultado de experiências dando aula na graduação, dando aula de direito em Harvard, ela vai fazer uma defesa, né, o livro, então, é uma defesa da legalidade, uma defesa da legalidade que esteja dentro de marcos liberais, ou dentro daquele acordo teórico que eu fiz com vocês, é uma defesa da pluralidade, do pluralismo, né, da tolerância, como vocês viram no exemplo que eu trouxe, de vida dela, e da legalidade em si, com três críticas, ou com o apontamento de três críticas bastante conhecidas de todo estudante, enfim, todo estudioso do direito, que é uma crítica ao direito natural como ideologia do consenso, né, então, ela abandona por completo qualquer possibilidade fundamental do direito pelo justnaturalismo, ela critica a inabilidade do positivismo jurídico de reconhecer sua própria posição como uma forma ideológica, né, como uma forma de ideologia, e isso é bastante interessante quando a gente pensa na relação direito-política, daí o título da palestra, né, tá, filosofia política pode contribuir, eu tenho alguma coisa que contribui com o direito, e qual o papel do direito, né, nessa relação com a, com a, a política, mas principalmente nesse caso aí, porque depois da crítica ela vai, ela vai mobilizar o conceito de legalidade em prol da defesa não só do liberalismo, mas como do indivíduo, né, então, ela vai falar, olha, o positivismo jurídico não se vê como ideologia, e aí ela vai discutindo nominalmente, de novo, né, com o Kelsen, desde Benta, mas com Austin, Kelsen e Hart, e aí é um debate muito bacana dela com Hart, esse debate, ele deve ser, ele será objeto, digamos assim, de um próximo estudo mais aprofundado, porque eu só acessei o texto dela, que é de 60 e, 67, em que ela, depois de escrever, portanto, o legalismo, ela vai debater com Hart o conceito, a partir do conceito de mínimo moral dentro da obra de Hart, então, ela é um debate específico para quem tiver interesse depois, mas ela é um debate com o positivismo jurídico de uma forma geral, e aí, após criticar, né, esse descomprometimento, ou principalmente aquilo que a gente conhece como neutralidade do direito, ou como a gente conhece vinculado ao positivismo jurídico, como o direito é neutro, é um empreendimento neutro, eu tenho que descrever as normas, tal, ela falou, não, o direito não é neutro, né, e se nós compreendermos o direito como também reflexo, digamos assim, de uma estrutura da sociedade, né, que se relaciona com o poder, portanto, política, e que, de alguma forma, reflete aspectos ideológicos, e se nós acoplarmos a isso uma forte defesa do indivíduo frente às opressões, nós podemos mobilizar, tá, é o argumento dela, o direito na, 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 na proteção dos indivíduos, especialmente dos indivíduos mais fracos, dos mais vulneráveis, bom, é a aposta dela, né, a gente não precisa concordar, mas a gente precisa entender qual que é a proposta da autora neste momento. E, por fim, ela vai tratar dos julgamentos políticos internacionais pós-segunda-guerra, isso daqui eu nem vou me deter muito dele, não, porque o tempo já está correndo, e é o que eu menos me dediquei. O ordinário Weiss começa com, de 1984, começa com uma frase, absoluta, um capítulo absolutamente fantástico também, que é Putin's route first. eu tentei traduzir esse conceito nas primeiras versões do paper e não ficou bom, definitivamente não ficou bom a cada leitor, a cada revisor que eu tinha, as pessoas me falavam que eu precisava explicar um pouco e aí eu decidi por não traduzir, justamente para não perder a força do argumento, né, então, qual que é a ideia do Urinário Weiss, que já é de 1984? Os vícios humanos são condição de vítima ou de ser frágil. E aí, quem são os seres frágiles? Quem são ou quem representa, digamos assim, a fragilidade? Para ela, a resposta é bastante, bastante interessante, que é recuperando o after the truth, onde ela vai colocar o indivíduo ordinário como centro do sistema, digamos assim, de pensamento, de imputação, de necessidade de proteção, portanto, digamos, marco do liberalismo, os indivíduos somos nós, os seres frágiles é todo ser humano, é todo ser humano que apresenta, em alguma medida da sua dimensão existencial, vulnerabilidades, tá? Então, por mais que nós não nos sentimos, ou não somos, de certa forma, em algum momento da vida tributários de sermos vulneráveis, mais dia ou menos dia, algum de nós, com certeza, se tornará, digamos assim, se sentirá nessa condição de fragilidade, tá? E aí o ordinário Weiss vai recuperar o pensamento de Montaigne com, ela fala que é muito interessante, a filosofia política se preocupa muito com as virtudes, né? Então, assim, é um tema muito caro da filosofia política clássica e contemporânea, mas, assim, e os vícios, né? E ela fala, o liberalismo surge, ou, de certa forma, uma das perspectivas para compreender o liberalismo contra, digamos assim, o poder absoluto nessa leitura mais tradicional, é justamente por reconhecer que nós somos seres viciantes, ou seres viciados, nós somos seres que cometemos e temos inúmeros vícios e que é necessário a gente colocar freio, digamos assim, ou acordar sobre esses vícios, né? E aí, vícios como soberba, traição, hipocrisia, e a própria misantropia volta aqui, mas aí ela coloca a crueldade, né? A crueldade é sempre absolutamente intolerável para os liberais, ou ela deve ser. Por que que ela deve ser? Porque o medo destrói a liberdade, então não é possível ser livre se a gente sente medo e qualquer ação que cause medo em outro sujeito, né? Implica numa, implica numa situação de vulnerabilidade que deve ser evitada, e que deve ser afastada, digamos assim, né? Então, a crueldade pode ser compreendida aí nesse tocante como um grande vício, né? Colocá-la em primeiro lugar e levá-la a sério, nesse caso aí, para fazer um diálogo com o Flávio, né? A partir do outro, temos que levar a crueldade a sério. E por que que temos que levar a crueldade a sério? Porque ela impõe dor física ou moral mesmo, né? Sobre um ser frágil como uma forma de causar angústia e medo, tá? Avançando um pouquinho aqui, aí sim o capítulo do livro da Rosenblum, né? Que tem um título que é a cara, digamos assim, ou que é a expressão do pensamento da Sklar, tá? Esse capítulo, nessa minha primeira, digamos, rodada de leitura sobre o pensamento dela, ele é tanto uma contracrítica, uma resposta às críticas que ela sofreu ao longo dos debates públicos que ela se engajou, quanto a reafirmação dos aspectos centrais da própria proposta teórica dela, né? Então, é uma doutrina política não utópica, como eu já adiantei, é fundamentada numa moralidade negativa, que é essa, ela não procura o sumo bem, ela não procura o bem comum, mas ela abandona essa ideia e tenta evitar o mal maior, isso vai ficar marcado depois no Defenses of Injustice novamente, e cuja expressão institucional mais importante são regimes liberais, na medida em que regimes liberais, do ponto de vista da institucionalização e da própria história do pensamento, estão conectados com dois conceitos importantes, duas ideias importantes, que uma é o Estado de Direito, Estado Constitucional, como proteção, como a necessidade de proteção do indivíduo frente à opressão do poder, no caso aí do poder público, mas ela também leva em consideração do poder privado, de corporações, etc., e que a organização desse rule of law faz com que haja uma dispersão, ou tende a fazer com que haja uma dispersão de poderes. Não à toa que tanto, que lá no After Topper, os heróis, digamos assim, os autores prediletos são Condorcet com a ideia de humanismo, que volta depois aqui acoplado à Montaigne, no sentido de dar uma humanidade, quando a gente se sente vulnerável, que esse ser vulnerável, essa vítima, que depois vai se transformar em vítima lá no The Face of Injustice, acoplado lá no After Virtue com Dorset, com o humanismo e o Montesquieu, com o espírito das leis. E aí, no espírito das leis, o quê? É preciso frear o poder do Estado, porque é preciso dividir, dispersar o poder, porque ele é perigoso ou ele é nocivo para os indivíduos. Me aproximo aqui de 50 minutos, mais cinco ou talvez dez, a gente encerra para as perguntas e eu vou estourar um pouquinho, tá? E aí, The Face of Injustice, novamente, eu acho também um dos melhores, para quem estuda direito, enfim, talvez eu vou escolher todos os livros como os melhores livros que eu estou apresentando aqui para vocês, mas, depois do Legalismo, Ordinary Vices e The Face of Injustice são livros absolutamente importantes para pensar a relação entre filosofia política e, entre filosofia política e direito, tá? O The Face of Injustice é assim, qual a política, né? Em vez de pensar a justiça, por que a gente não pensa na injustiça? Então, novamente, aquela ideia da perspectiva negativa, tá? Como os sentimentos de injustiça são produzidos? Por que a gente pensa, digamos assim, em injustiças, né? Ou como que, na verdade, a gente trabalha e lida nas nossas experiências contemporâneas com essas sensações, sentimentos, essas experimentações de situações relacionais, portanto, entre sujeitos, do ponto de vista da injustiça, tá? Então, um argumento central dele aqui, para reduzir também, em razão do tempo, é que não dá simplesmente para a gente pensar em hostilidade e má sorte, como, digamos, naquele pensamento, como proposto por aquele pensamento liberal conservador, não dá para a gente pensar em hostilidade e má sorte como simplesmente algo que está aí, posto. Tanto a hostilidade e aí sim hostilidade se relacionam, de certa forma, com uma ação humana que produz medo, que produz aquela situação de, né, de colocar o outro em vulnerabilidade, de produzir dor, de impingir deliberadamente dor a outro ser humano, a outro igual, mas a má sorte também, como, por exemplo, desastres, como, por exemplo, situações econômicas, na própria loteria natural. Isso tudo tem que ser pensado e refletido a partir de situações de injustiça e que reclamam ou reivindicam, de certa forma, a passagem, digamos assim, dessa perspectiva negativa da experimentação da injustiça para uma perspectiva positiva no sentido de uma produção de uma ação em termos de luta política. E aí, novamente, a Junegata vai defender que esse ceticismo radical, ele não é um conceito que paralisa o pensamento ou paralisa a proposta de esclar, porque, de alguma forma, dar voz, qual política, quais vozes, e dar voz às vítimas, é, de alguma forma, não é dar voz às vítimas, mas ouvir às vítimas das experiências de injustiça, é uma forma de recomposição na esfera pública, é uma das formas de possibilidade na esfera pública de nós pensarmos em como não termos mais aquela situação de experiência injusta, ou não termos mais aquela situação de injustiça. E o liberalismo a partir das margens, que é o American Citizenship, na questão de inclusão, ele trata disso porque ele trata de um conceito de cidadania muito além da formalidade, pensando e propondo que ouvir as vozes das vítimas da crueldade, de sistemas de injustiça, é extremamente importante para que nós possamos fazer um debate qualificado sobre que tipo de sociedade nós temos, especialmente que tipo de sociedade nós queremos construir que permita tanto que o indivíduo se desenvolva, o seu projeto de vida, o seu projeto de vida do ponto de vista de concepção moral individual, como também a gente possa pensar em mecanismos de proteção desse indivíduo contra as autoridades, as arbitrariedades do poder. The Faces of Injustice de 90 e American Citizenship, a Tano Lecture de 89, como eu disse, o livro de 91. Então, o liberalismo a partir das margens é o liberalismo que abre caminho, digamos assim, para que a gente possa escutar as vítimas, para que a gente possa ouvir as vozes das vítimas, não a partir dos centros de poder, mas a partir de uma relação política, onde a gente possa identificar, de certa forma, opressões fortes e fracos, aquela dicotomia que eu apresentei antes, e que essas vozes sejam canalizadas e, de alguma forma, na esfera pública e que possam fazer parte da reflexão para, digamos assim, pragmaticamente, a gente pensar em possibilidades de alteração das relações. A cidadania, muito além da formalidade, trata da inclusão do outro e os temas centrais desse livro são os direitos políticos e o direito, no caso, o voto, e aí o voto no tocante ao voto feminino, ao voto censitário, né, então, ela reivindica uma inclusão do voto como um direito político extremamente importante de participação e de construção dos caminhos da sociedade e o direito ao trabalho como necessária proteção social sem o qual em sociedades capitalistas, digamos assim, aí já não é esclar mais, mas é a minha leitura sobre ela, as pessoas que acabam tendo possibilidades de trabalho e trabalho digno acabam ficando às margens da inclusão, das possibilidades de inclusão. O livro é todo construído a partir da leitura da história norte-americana e isso é uma outra característica central da esclar, ela é considerada por alguns autores uma historiadora das ideias, então, esse último livro, não só esse último livro, mas esse é marcadamente a tomada de posição, digamos assim, dela em relação à história norte-americana entreneada novamente pelo fato dela ser imigrante, pela condição de imigrante que dentro de uma dita, democracia constitucional liberal estaduniense. Bom, mas e daí, pessoal? A partir do liberalismo do medo, tá, e o que eu faço, Bruno? Talvez a pergunta aí para os alunos da graduação, o que eu faço com isso tudo? E daí? Qual é a conclusão? Qual é o argumento que você vai defender? Bom, não vou defender nenhum tipo de argumento específico, como eu falei, a perspectiva é mais, até aqui foi mais analítica e retomo aqui alguma possibilidade de uma perspectiva normativa para pensar junto com vocês. Mas uma última citação que eu falei que eram três, né, e ela entra aqui, também do texto do liberalismo do medo de 1989 e talvez pareça que ele tenha sido escrito semana passada, assim, se a gente pensar no contexto social internacional e também nacional, aspas, na Europa e na América do Norte a tortura foi gradualmente eliminada das práticas do governo e havia esperança de que eventualmente desaparecesse em todos os lugares. Dizemos nunca mais, mas em algum lugar alguém está sendo torturado agora, parênteses, no exato momento em que a gente tem esse diálogo aqui, tem alguém sofrendo tortura no mundo, quiçá perto da gente. E o medo agudo tornou-se novamente a forma mais comum de controle social. Para isso, o horror da guerra moderna deve ser adicionado como um lembrete. O liberalismo do medo é uma resposta a essas realidades inegáveis e, portanto, concentra-se no controle de danos. Então, a perspectiva não utópica e dada a realidade dela é, olha, existe tortura, existe crueldade, está aí, o mundo é ruim e nós estamos, e aí vem a segunda parte do argumento do livro da gata, comprometidos com alguma possibilidade de não conformidade com relação a essa tortura ou com relação a essas situações de injustiça. E aí as perguntas do ponto de vista normativo que eu gostaria de compartilhar explicitando e aprofundando com vocês no debate, será que o liberalismo tem algo a dizer sobre as situações de prioridade contemporânea? O exemplo mais contemporâneo, mais popular hoje é o Edward Floyd. Será que o liberalismo tem algo a dizer sobre aquilo dali? Será que é aceitável aquilo dali, aquela situação? Qual a relação do liberalismo do medo e as situações de injustiças sociais experimentadas hoje? Quer dizer, será que é possível a partir dessa experiência social que nós temos de identificar, identificando situações de extrema injustiça, opressões, etc., etc.? O que o liberalismo do medo diria sobre isso? E, por fim, aí sim, a premissa normativa que guiou o meu olhar e a minha fala, o meu diálogo aqui com vocês, em que medida uma teoria liberal contribui para o direito e para o Estado de direito? Em que medida pensar no liberalismo ou no mínimo de acordo sobre o liberalismo contribui para o Estado de direito? Lembrando, por fim, aqui as referências que estão no paper também, lembrando, talvez seja bastante importante a gente repisar isso, no liberalismo político e não econômico, não reduzido ao aspecto econômico. Estamos a falar aqui de um conceito de liberalismo enquanto doutrina política, enquanto perspectiva política de construção ou não de uma sociedade mais justa e igualitária. Muito obrigado e sigo à disposição para a gente bater papo sobre quaisquer temas aqui relacionados do pensamento que eu trouxe para vocês. Mais uma vez, Flávio, obrigado demais por essa oportunidade. Bruno, quem tem que agradecer sou eu, é a UNIFG, é o Caju, pelas suas palavras e pelas suas provocações. Eu acho que você traz um tema, meu amigo, que, mais uma vez, pode dar caixinha, ou seja, você está trabalhando um pensamento que passa, digamos assim, para fora do radar de muita gente e que, quando analisado, nos lança questões fundamentalmente importantíssimas. Eu acho que a forma como você trabalhou a construção do pensamento dela e, de certo modo, intercalado com uma questão que, bom, você tem o pé na hermenêutica, assim como eu, não dá para perder de vista o horizonte no qual ela está construindo, então, não deixa de ter um elemento biográfico para formar esse pensamento, é extremamente interessante, extremamente rico. É um outro lado, eu diria, de uma teoria liberal fora daqueles padrões com quais nós estamos acostumados. Se a gente fosse pensar, e, aliás, acho que, mais uma vez, o começo da sua fala é fundamental, nós estamos no terreno do liberalismo político, porque, infelizmente, quando a gente comenta acerca da... da qualquer proposta liberal, pelo menos no nosso país, infelizmente, há uma associação com o liberalismo econômico e, consequentemente, com uma subversão das próprias propostas originais. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Bom, nós já temos gente se inscrevendo, então, eu vou pedir para todo mundo que quiser que, então, se inscreva. Arísio, você tem a palavra. Boa tarde, professor Flávio. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Como sempre, como sempre, eu quero dialogar contigo. Eu sou Arísio, eu não vou abrir a câmera, porque, diferentemente do Flávio e do Bruno, eu não estou tão bem vestido assim. Essa pandemia deixa a gente mais relaxado com a aparência. Eu fui orientando do Bruno no mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto e, Bruno, na verdade, é uma dúvida que restou da sua apresentação. Claro, sempre brilhante, não à toa você é querido por todos os seus orientantes. existem instrumentos que a J. A J. A J. A J. A J. propõe para trabalhar dentro da perspectiva dela, liberal, para trabalhar essas situações de injustiça ou amenizar essas situações de injustiça ou diminuir essas situações de injustiça, porque o que me pareceu foi bem o que o professor Flávio falou. Ela é uma refugiada, perseguida politicamente pelo regime nazifascista e acabou sendo, eu tive a mesma impressão que o Flávio, de que é uma autobiografia essa proposta dela. De que, olha, eu estou falando de alguma coisa que mexeu comigo. Obviamente, quase tudo que a gente escreve, que a gente fala, é um pouco autobiográfico. Então, para não me estender mais, além dos parabéns, como sempre, eu queria te perguntar se ela propõe, se ela tem alguma proposta para lidar com essas injustiças. E aí, eu pergunto isso porque o direito pode ser a forma de institucionalizar essas formas de diminuição ou de amenização das injustiças com base no liberalismo do medo. Obrigado. Obrigado. Bruno, fica à vontade. A gente vai fazer rodadas ou vai respondendo? O que você... Bom, a gente ainda não teve mais ninguém que quis habilitar. O Eduardo também se habilitou. Fica do jeito que você quiser. Se você quiser receber as perguntas todas e respondê-las todas, ou a gente vai no bate-bola. como tem pouco inscrito ainda, vamos um a um se muitas pessoas se inscreverem e a gente faz blogs, que aí talvez fique mais dinâmico, tá? Obrigado, Arizo, eu acho que há controvérsia entre os meus orientantes sobre o tanto que eu sou querido ou não, mas isso é assunto, digamos assim, interna corpores nosso aqui no grupo de WhatsApp com vocês que eu tenho. Obrigado demais pela questão. uma observação inicial. Talvez tenha sido mais um defeito meu no tocante a ressaltar os aspectos biográficos dela do que dos próprios escritos dela, tá? É nítido em alguns escritos ela faz esse movimento como eu apontei em alguns momentos dessa condição de refugiada, ela aponta isso, mas não em todos os escritos, né? Aí eu teria que pensar melhor, assim, sua pergunta me joga luz, digamos assim, de uma forma bastante interessante e é a primeira vez que, ou tem dois anos que eu me deparo com os textos dela, para na próxima vez que eu me deparar com os textos dela, tentar entender se, qual a conexão, digamos assim, quando ela não é explícita, quando ela não faz explicitamente em relação à condição, à condição de refugiada. E, com relação a instrumentos, ela aponta, digamos assim, lá no The Face of Injustice, ela não aponta exatamente da minha leitura também inicial, tá? Eu posso estar comendo alguma mosca aqui, ou estar bastante incipiente ainda, mas ela aponta algumas ideias, como o próprio direito a voto e como o direito do trabalho e do trabalho dignamente remunerado, em condições dignas para que as pessoas possam, digamos assim, sobreviver. Além disso, o próprio direito de propriedade, ela também mobiliza o direito de propriedade no sentido de que a propriedade, ela possa ser revista dentro de uma estrutura social e não com base naquilo que o Flávio chamou a atenção, de um liberalismo exclusivamente econômico e de uma utilização da propriedade como extensão do próprio corpo e coisas que o valham. Mas a Gata chama a atenção, um argumento que a Diúnia Gata faz no livro dela é exatamente que, mesmo que ela não esteja, digamos assim, propondo ou sendo propositiva, ela desafia o status quo e nos chama à reflexão sobre as próprias estruturas que estão postas aí. E, na relação com o direito, me parece, Arizo, que quando ela mobiliza após a crítica ao positivismo jurídico e quando ela mobiliza o conceito de legalidade, isso dá, digamos assim, muita margem para a gente pensar que pode ser uma grande contribuição da filosofia política dela à teoria do direito com aquilo que todos nós aqui nesse agradável encontro conhecemos. O que são as garantias de direitos fundamentais da Constituição de 88? O que é um tratamento cruel? Quais são as penas cruéis que nós não vamos aceitar nesse processo, contemporaneamente, nesse processo civilizatório que nós temos? Quais mecanismos normativos a gente tem ou nós teríamos para pensar em situações já de, digamos, de saída de vulnerabilidade em relação a crianças, por exemplo, pessoas com deficiência? Então, assim, mesmo que ela não proponha, esse é o argumento da Junia Gata, mesmo que ela não seja propositiva, a reflexão dela, digamos, pelo menos causa um choque quando a gente começa a ler para a gente parar e falar assim, tá, mas e aí, eu posso fazer alguma coisa diante dessa crueldade? Diante dessa situação de crueldade, de vulnerabilidade que não está, que está me incomodando e que incomoda, digamos, a própria estrutura da sociedade? Bom, se eu posso fazer, o que eu posso fazer? Então, por mais que talvez ela não aponte uma proposta, nesse sentido, só a provocação dela, eu acho que já vale a pena para a gente abrir os olhos e ter os ouvidos atentos, como a Junia Gata fala, a cidadania é uma estrada pavimentada por olhos abertos e ouvidos atentos contra toda a tentação de autoritarismo, sabe? Isso é lindo, isso é poético, assim, né? Quer dizer, estar comprometido com essa perspectiva liberal e com essa perspectiva de rule of law, né? É dizer não às arbitrariedades do poder, como recentemente a gente tem visto aí por representantes do próprio poder judiciário, os deuses embargadores, né? Quer seja nas próprias sessões virtuais dos tribunais, quer seja na própria condição de cidadão andando na praia, quer dizer, a gente vai realmente, aquilo dali é tolerável, né? Aquela situação, né, de que eu rasgo a multa na sua cara é tolerável, faz parte, digamos assim, desse acordo mínimo civilizatório, ou ela nos diz algo mais em relação às próprias normas, inclusive, que já existem de regulamentação do comportamento ético e profissional nos casos mencionados, né? Tem mais uma pergunta, alguém, Eduardo? Oi, boa tarde, dá para ouvir bem? Sim, sim, Eduardo, tá perfeito o som. Pronto, maravilha, primeiramente, gostaria de parabéns a Bruno e Flávio, dois grandes aí, que fica até um pouco intimidado em fazer uma pergunta, e se em algum momento eu não ficar clara a pergunta, eu poderia, como é que eu posso falar, esclarecer com mais clareza. então, é mais um, eu gosto de primeiro sintetizar essa ideia na minha mente, para eu poder depois, de fato, fazer a pergunta sobre a ideologia do liberalismo do medo, pelo que o senhor explodiu aí, ficou claro, aliás, ficou claro para mim que também pode ser usado como uma manipulação, uma manipulação da sociedade, e a gente poderia sintetizar esse liberalismo do medo com as atitudes dos Estados Unidos, explico melhor. Há 10, 15 anos atrás, aí, quando o Oriente Médio começou a se destacar na produção do petróleo, os Estados Unidos veio e convenceu ao americano, falando, ah, se eles ficarem mais fortes, pode ser que eles dominem a economia, se dominar a economia, vai ficar ruim para os americanos, então, guerra do Golfo. em seguida, veio questões da Síria, do Egito, enfim, e ele sempre, com esse discurso de proteger o americano, sempre se envolveu em guerras, aí, por fim, agora, no final da Primeira Guerra Árabe, com a Guerra da Síria, eles, o último discurso deles foi o que? Ah, a gente não pode deixar, não pode deixar o presidente, enfim, não vou saber qual o nome agora, ficar no poder, se não, ele vai ser apoiado pela Rússia, a Rússia é nosso inimigo, e a gente não pode fortalecer o inimigo, então, é bom para os Estados Unidos, aí, mais uma vez, guerra. Isso é um exemplo do liberalismo do medo? É isso, tá ótimo, então, Eduardo, obrigado. Bom, eu acho que isso não é um exemplo do liberalismo do medo, essa situação internacional de produzir medo para, digamos assim, angariar algum tipo de benefício, etc., porque o liberalismo do medo, ele trabalha justamente numa chave, ou me parece que ele trabalha numa chave contrária a esse, ou contra esse exemplo, no sentido de proteção dos indivíduos, mas a sua pergunta, ela tem uma complexidade a mais que eu não dou conta de respondê-lo agora, que é, se a proposta dela pode ser pensada num ambiente internacional, e como que esse ambiente internacional, digamos assim, reagiria, ou como que ela poderia ser mobilizada dentro desse contexto de política internacional, e de guerras, e etc., tá? Isso eu não dou conta de te responder, definitivamente, porque, primeiro, porque eu não vi nada tão explícito, assim, dela, escrito em relação às relações internacionais, e como que poderia ser mobilizada. segundo que, a tentativa de resposta que eu poderia te dar é que, do ponto de vista conceitual, talvez a gente pudesse criticar essas intervenções, justamente porque elas produzem crueldade, justamente porque elas são uma forma de, contra a fática, de romper com a proposta do liberalismo do medo, né, o medo enquanto sentimento, o medo enquanto experiência humana, e o que ela quer é proteger o indivíduo, o que ela quer proteger esse indivíduo ordinário, que somos todos nós, e aí, a passagem que eu lembro da Júnia Gata, que também é bastante poética, assim, justamente por não saber, e tem a ver com a sua pergunta, Eduardo, justamente por não saber quem são os indivíduos vulneráveis, né, e são os indivíduos ordinários, essa é uma expressão every man, todo homem, toda pessoa, todo indivíduo, que nós somos caminhantes num campo minado, que a qualquer momento podemos pisar numa bomba escondida e explodir nossos corpos sem a mínima noção de conhecimento ou de ter a noção de que está acontecendo com a gente, né, é como o Flávio brincou com a dimensão hermenêutica que nos liga, né, Flávio, profundamente, é como se fôssemos seres jogados no mundo, e pronto, é isso, essa é a condição de ser jogado no mundo, fazendo aqui um contexto de coisas claras, essa é a nossa condição, digamos, de andar após uma guerra ou durante a guerra num campo minado, sem saber se nosso próximo passo estaremos em uma condição ou não de vulnerabilidade, mas o centro da sua questão eu não dou conta de responder por conta dessa dificuldade. E só para a questão do Arísio, é sim, me parece, Arísio, ela não fala isso desse termo, ou não usa esse verbo de necessidade do Estado de Direito, mas me parece que sim, sabe, na leitura contextual dela, se e se somente se nós compreendermos o Estado de Direito como a necessidade de limitação do poder para a proteção do indivíduo. Então, a ideia é clássica, quando ela, o coração, né, ela fala que o liberalismo faz da proteção ao indivíduo o coração do seu programa e o coração do programa chamado proteção do indivíduo, ele se acopla a essa outra experimentação histórica do Ocidente após, desde a modernidade, pouco antes, mas para cá, chamado Estado de Direito. Então, se somente se nós entendermos o Estado de Direito como a necessidade de limitação do poder para proteção dos indivíduos, aí, talvez eu pudesse responder afirmativamente que o Estado de Direito é uma necessidade, tá? Mas a gente teria que verificar lá os próprios termos que ela propõe. Sérgio, tem uma pergunta e também a Ana Luíza. Obrigado, Arisa, obrigado, Eduardo, pelas colocações, acho que são colocações que provocam grandes reflexões e realmente abre um convite para um autor ou para uma autora ou para duas autoras, na realidade, com a teoria extremamente complexa e, como o Bruno está colocando, extremamente poética, inclusive. Bom, Sérgio? Espero que estejam me ouvindo bem, peço licença para participar, sou um colega aqui do Bruno, da Universidade Federal de Ouro Preto, embora sejamos de departamentos diferentes, eu e o Bruno já, a gente já vem conversando e já vi, já discutimos um pouco sobre a Esclar e te ouvindo um pouco mais hoje, Bruno, eu colocaria a seguinte questão, talvez você pudesse nos ajudar. No pós-guerra, no pós-segunda guerra mundial, houve um compreensível descrédito a respeito do iluminismo, quer dizer, essa crítica já era anterior, pelo menos desde os anos 20, ela já estava muito intensa, mas ela se radicaliza diante dos escombros, do genocídio e tudo mais, estão autores como Adorno, Escola de Frankfurt, Reinhard Koselleck, todos eles ali nos anos 50, tem uma postura, me parece, próxima da dela no que se refere a esse ceticismo, mas hoje a gente percebe, salvo engano, haver uma certa tentativa de recuperar a herança positiva, e ela existe, do iluminismo, então a gente vê as inúmeras manifestações do ministro Barroso no STF, a gente vê a obra de Steven Pinker, que é um autor que já está traduzido, no Brasil, hoje saiu um artigo belíssimo de um colega da Universidade de Brasília, o Arthur Assis, no Estadão, evocando também o iluminismo enquanto uma corrente filosófica importante para nós hoje, a ser recuperada, e diante disso eu te pergunto o seguinte, sobretudo à luz daquele primeiro livro dela que você mencionou, é possível articular essas duas correntes, o iluminismo de um lado e o ceticismo de outro? É isso, em última análise, que o trabalho dela promove ao longo do tempo, Bruno? Porque você em algum momento usou aí uma expressão que me deixou com uma pulga atrás da orelha, ceticismo radical, você usou isso, não sei se é de alguma autora, de alguma comentarista, diante de um ceticismo radical, é possível recuperar essa herança positiva do iluminismo, sobretudo numa época em que o obscurantismo está no poder? Obrigado. Bruno, se você me permitir, eu queria pegar carona na pergunta do Sérgio. que o Sérgio também me permitia, é claro, porque o Sérgio faz uma colocação muito interessante acerca das heranças positivas do iluminismo. A gente comentou e, você citou o Heidegger aqui, com a ideia do design, com a ideia do ser lançado aí no mundo e me parece de certo modo e me corrija se eu tiver entendido errado a proposta teórica que a gente está debatendo, em parte, o ceticismo dela decorre, e aí é a pergunta, de uma tentativa de negativa da própria metafísica como um elemento fundamental para a construção da teoria liberal dela. Porque eu acho que talvez aí fique, ou possa elucidar um pouco mais o que a gente consegue carregar de bom do iluminismo e talvez o que a gente tenha que deixar para trás do iluminismo. E aí, Sérgio, me desculpa a carona, porque eu, enquanto crítico do iluminismo, eu me posto principalmente como um crítico da metafísica. Acho que a minha herança hermenêutica, ela não consegue dialogar muito bem com a tradição metafísica, mesmo greco-romana, ou mesmo uma metafísica artificial construída ali nas bases de um pensamento iluminista. E aí, te devolvo a palavra, Bruno. Bom, agradeço aos dois colegas, o Sérgio é um colega querido, professor no departamento de história aqui, a gente tem alguns diálogos e troca em tempos de WhatsApp literalmente algumas figurinhas, né, Sérgio, sobre as questões teóricas que mais nos aproximam. Primeiro, eu vou começar de trás para frente para ficar, talvez, para ficar mais fácil e a sua intuição, Flávio, me parece dessa leitura inicial que eu tenho feito, que é essa mesmo, ela está ali negando a metafísica, sabe, colocando a política à frente, digamos, a necessidade de nós conversarmos dentro da estrutura da sociedade sobre o que a gente vai fazer normativamente, como que a gente vai regulamentar, né, e o ceticismo dela, digamos assim, é nesse sentido de realmente de descrença da razão, como o Sérgio apontou, né, não é dela, isso já vem, quer dizer, o After Utopia é de 1957 e o texto base que é a tese é de 1955, então, o Sérgio tem bastante razão que ela está num contexto, digamos assim, de descrença pós-segunda guerra, tá? A expressão, e aí também a gente traz para frente, para ver se eu chego no cerne da proposta do diálogo com o Sérgio, a expressão ceticismo radical, Sérgio, a gente até discutiu um pouquinho, né, aqui na, quando você participou das aulas, assim como o professor Flávio participou aqui das nossas aulas com a minha turma, ela foi uma, enfim, ela é uma tentativa infeliz minha de tradução do título da Junior Gata, eu sei que a própria palavra radical causa algumas, algumas, controvérsias teóricas contemporaneamente, mas eu preferi mantê-la aqui porque foi o termo, digamos assim, que eu traduzi para a resenha, sabe, nessa tarefa em glória de tradução. Então, qual que é a aposta da Junior Gata? A aposta dela é de que, é de recuperar o ceticismo ou essa não utopia desse pensamento crítico lá do after utopia, né, da Esclar, numa perspectiva agonística que, de certa forma, reverbere ou possibilite nós partirmos para algum tipo de mobilização no sentido do afastamento das situações de injustiça. E, para isso, ela vai utilizar o segundo conceito que eu falei, que é o comprometimento, quer dizer, tá, a gente está vendo que a razão iluminista não tem jeito ou não dá, enfim, como o Flávio falou, não é metafísico, mas, do ponto de vista político, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai mobilizar no espaço social para a gente proteger o indivíduo? Que volta a pergunta do Ariso, né? Então, e, novamente, essa proposta da Junior Gata diante daquele quadro de autores e autoras que eu falei, eu falei que é uma leitura a contrapelo, né? Então, o que a Junior Gata está fazendo atualmente, digamos assim, ou o que ela fez desse livro, que já foi resenhado em outros espaços, né? De língua inglesa, o que ela está fazendo nessa leitura a contrapelo deixar de ler ou propor uma leitura da Esclar que esteja comprometida tentando reavivar o liberalismo no século XXI, tanto que o título central do texto, né? No século XXI. Então, ela coloca as questões de crueldade do século XXI, ela começa com uma imagem bastante interessante daquele menino na ambulância, né? em 2016, depois de um atentado a um prédio e, enfim, talvez a face daquela criança se configurasse, concretizasse a face da injustiça. Então, assim, e aí, indo direto ao seu ponto, é possível conciliar, né? Digamos assim, iluminismo com ceticismo? Porque, afinal de contas, alguns, alguns aportes do liberalismo estão conectados com o iluminismo, né? Eu acredito que sim, eu acredito que seja, né? Bom, mas se a gente radicalizar o ceticismo, aonde que a gente vai parar, digamos assim? E aqui, para nós do direito, né? Talvez uma questão bastante interessante, é de que, no final das contas, a gente lida com a força, com a violência institucionalizada, né? Então, assim, eu tenho toda oportunidade que eu tenho para falar, principalmente para alunos de graduação, é que, no final, como se diz no popular, no frigir, dos ovos, né? Me preocupa muito como que nós, que estudamos e trabalhamos dentro da, dentro da sala de máquinas das instituições jurídicas, como que nós lidamos com a questão dos direitos, né? Então, um ceticismo, digamos assim, no campo jurídico radicalizado, pode caminhar ou pode apontar para aquilo que o Flávio tanto tem escrito, né? No campo do processo, da teoria da Constituição, que é um anarquismo hermenêutico no sentido mais forte da palavra de que qualquer sentido normativo que eu queira dar para o ordenamento jurídico e para as práticas sociais jurídicas é válido. Então, eu posso falar qualquer coisa sobre qualquer coisa e simplesmente pelo fato de eu ter uma autoridade que fala e não só uma autoridade que fala, mas uma autoridade que decide e que decide sobre a vida das pessoas, isso, enfim, na hermenêutica jurídica isso é o drama, né? Isso é um drama de, digamos, de proporções bastante relevantes, pelo menos eu levo isso bastante a sério, para a vida das pessoas comuns, dos indivíduos comuns, né? Afinal de contas, quando o juiz decide, ele decide sobre a vida de alguém, às vezes sobre a vida e algo mais, às vezes sobre aspectos importantes da vida. Então, eu acho, eu acredito, Sérgio, que seja possível de certa forma manter o caminho, digamos, da crítica à razão e ao iluminismo, se mantendo cético, né? e preservando o ceticismo contra, e aí talvez eu goste um pouco da perspectiva cética, a gente conversou isso com o autor que você trouxe para dialogar aqui, né? Eu achei sensacional e sou grato a você pelo diálogo construtivo que nós tivemos aqui na UFOP virtualmente também, já em tempos de pandemia, né? Eu gosto bastante da possibilidade do ceticismo porque ele se coloca em oposição a isso que você falou, propostas obscurantistas e enclausuradas, Entrincheiradas no próprio sentido. Ou seja, o ceticismo ou cético, né? Ele é cético principalmente em relação aos seus próprios argumentos, em relação às suas próprias práticas. É um exercício filosófico de reflexão do ponto de vista individual e do ponto de vista social que nos coloca sempre diante do conceito mais bacana do ceticismo que é a dúvida, né? Será que o que eu estou falando, eu estou falando mesmo? Será que o que eu estou falando faz sentido mesmo? Então, a gente está sempre no exercício de flexão dos conceitos e dos pensamentos e de reflexão após o uso dos conceitos e dos pensamentos. E só para finalizar, para não dizer, senão o Flávio vai ficar triste comigo, né? Eu acho o Iluminismo do Barroso absolutamente tupiniquim e a Flávia até riu. Eu não ia falar isso, né? Mas, assim, eu acho que a proposta dele de vanguarda iluminista é tosca, para falar o mínimo e para não dizer que não falei das flores. Eu acho, Bruno, que na realidade diversas autoridades jurídico-políticas institucionais sofrem aquilo como o Lênin Streck brinca da síndrome do Hampte Dump, lá do personagem do ovo sentado no muro, do Alice através do espelho, como você mesmo colocou, que resolve atribuir sentido às palavras e à normativa das convenções sociais do jeito que ele quer. E, infelizmente, essa é a tônica da suposta vanguarda iluminista. E isso é o perigo da realidade. Talvez eu seja cético tanto quanto você nesse aspecto. Eu tenho muito medo desse vigia que nos vigia e que resolve, a partir de uma determinada revelia dos horizontes de sentido, reescrever não só a linguagem, mas as práticas sociais como se a gente fosse um barco, um alto mar que eu quero desconstruir, construir. Esse projeto vai naufragar, infelizmente. O Barroso ainda não conseguiu perceber, ele não é o Geist hegeliano e está longe de ser. Tem mais uma escrita no chat, Flávio. Tem, a Ana Luíza. Isso. Oi, professor, estão me ouvindo? Conseguem me ouvir bem? Sim. Queria muito agradecer, foi muito bom, professor Bruno, gostei muito, quando eu vi que o tema do evento ia ser Liberalismo do Medo, eu tive que me escrever, porque é um termo muito pouco falado, né, na nossa discussão em filosofia política aqui no Brasil. Eu estou desenvolvendo agora, na USP, a minha tese de doutorado, também em Filosofia do Direito, sobre a obra do Bernard Williams, que é um filósofo inglês que tem aí, bebe muito aí das fontes da Judith Klaa, né, e ele, inclusive, na sua última obra, que é In The Begin tem um artigo, um ensaio chamado Liberalismo of Fear, que é precisamente explicando, né, o liberalismo de medo da Judith Klaa. E aí, na verdade, eu tenho algumas, eu fiz aqui duas grandes perguntas, né, sobre esse tema. A primeira, é que, quando o Williams, ele fala sobre o liberalismo do medo da Judith Klaa, ele apresenta esse liberalismo, né, como uma forma de, como é que ele explica, né, isso, só para eu contextualizar a minha pergunta, enfim, é que ele fala que, o, a grande questão, a questão política fundamental para Williams, é que o, está, é que, bem, que haja uma garantia da ordem, da segurança pública, nesse sentido, então, ele está bem alinhado à ideia do, da resistência, né, a esse medo, então, que o Estado precisa garantir uma, uma, uma certa civilidade social, essa seria a, a questão política fundamental para ele, mas que, ao mesmo tempo, nós precisaríamos evitar que o Estado fosse parte do problema, né, então, é, ele diz, olha, o Estado tem que garantir a ordem, mas ele também não pode sufocar as pessoas a ponto de ele próprio ser o vetor do medo, ele próprio ser o vetor do problema. É, só que aí, me parece que, nesse sentido, tanto Williams, quanto a Esclar, assumem uma posição, é, muito minimalista, né, em relação àquilo que são as potencialidades do próprio Estado no debate público, é, e, então, me parece que esse, a, esse tipo de, de, de visão, do Estado, conduz a uma postura minimalista, é, inclusive, uma postura minimalista do próprio direito, né, não sei se está dando para me ouvir, ou eu, então, conduz a uma postura minimalista do próprio direito, então, é, de uma desconfiança em relação, inclusive, às potencialidades do direito e do Estado para resolver os problemas sociais, sociais, e, é, eu fico pensando, se em alguma medida, tanto a Esclar, quanto o Williams, eles não estariam mais próximos de um pensamento daquilo que nós chamamos, talvez, de fundo conservador, é, como aquele do Michael Oakeshott, ou do, do Russell Kirk, né, no sentido de que a liberdade, no liberalismo do medo, ela não é um sumo bônum, né, ela não é um valor a ser buscado, mas, ela é muito mais uma medida de prudência em relação ao Estado. Eu acho que o professor Bruno saiu, talvez eu tenha que retomar a, não sei se ele chegou a escutar. Realmente, vamos aguardar ele. É, vamos aguardar ele aqui. Acho que ele teve um problema de conexão. Agora que vai caminhando para o fim da tarde, a gente, parece que há uma, uma natural, natural congestionamento da rede. Ele mandou uma mensagem aqui, disse que já está conseguindo conectar. Ah, ótimo. Vou dar um minutinho, gente. Deu um picozinho de conexão, mas ele já está de volta. Então, eu vou retomar, não sei em que ponto o professor Bruno ouviu. Eu ouvi até você falar da posição minimalista e da consequência dela no direito. Isso. E aí, eu também fiquei pensando, será que a Judici-Clai, em alguma medida, assim como o Bernard Williams, eles não estão mais próximos daquilo que nós chamamos, hoje, na nossa, enfim, no nosso debate, de pensamento conservador, mais parecido com a postura como a, de um conservadorismo em relação à prudência? Porque já que a liberdade não me parece ser um, um valor, per se, dentro desse liberalismo, mas que ele se trata muito mais de uma espécie de recomendação de prudência, daquilo que o Estado pode alcançar, né? Então, é, bem, essa é uma primeira pergunta. Será que isso não, não aproximaria a Judici-Clai, desse pensamento conservador, de uma política da prudência, né? Nesse sentido, em relação ao papel do Estado, já que ela não elege também um valor fundamental? A liberdade não me parece aqui que é um, é, o sumo bom, né? E aí, outra pergunta, é, será que a Judici-Clai, ela não estaria, na visão do liberalismo, do medo, fundada em uma espécie de, inspiração de naturalismo ético, como aquele do, do próprio Thomas Hobbes, em que medida essa postura dela de ressaltar o medo, e ela fala muito do medo da agressão física, não é uma postura que tem aí um aroma naturalista, como, como, como a, 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 e a desses outros conservadores, né? No fim das contas, de encarar a natureza humana, ver as suas limitações, e ver aquilo que é possível fazer dentro das condições humanas, é, com o Estado. Então, essas são as perguntas. Obrigada. Obrigada, Ana Luísa. Você faz doutorado na USP, correto? Isso, tô, tô terminando aí a minha tese. Em direito, em direito. Eu sou orientando do professor Ronaldo Porto. O professor Ronaldo Porto. era assim. E foi ele que me indicou o evento, ele disse, é que a gente, a gente não se conhece, e não se conheceu ainda, então é um prazer falar contigo, porque já vi algumas diferenças, é, do seu trabalho, e, e vou, estarei atento também, a, a tese, e as questões que, que estão nos ligando aqui, e obrigado por ter vindo, né? Obrigada, Bruno, eu que agradeço. Então, eu não conheço o Williams, sabe? Eu não conheço muito, quer dizer, eu conheço, tenho uma, sei quem ele é, digamos assim, mas, não tem nenhuma propriedade com o autor. Então, eu vou tentar esboçar uma resposta aqui, mas a partir dos elementos internos próprios, do que eu apresentei, e aí, obviamente, sigo à disposição para a gente continuar o debate, e aprofundar nele, a partir de outras leituras que eu puder fazer, tentando fazer esse diálogo contigo, né? Primeiro, me parece que, para fazer a resenha, quando eu li a, o livro da Junia Gata, me parece que você tem razão quando você faz um panorama de colocar, de encaixar, esclar no pensamento conservador, sabe? eu não consegui acessar toda a obra, digamos assim, os diálogos que ela faz, principalmente com os três autores centrais daqueles todos que eu falei ali, que classifica o pensamento de esclar como um certo conservadorismo. E o que a Gata vai fazer é justamente propor uma mobilização, digamos assim, desafiar o estado da arte, como se fosse uma revigoração do liberalismo, do medo, a partir de um contexto já no século XXI. Então, me parece que o seu diagnóstico está correto. O segundo comentário que eu poderia fazer, também tentando contribuir aí com as suas perguntas, é que essa posição minimalista da esclar, e principalmente a sua válida preocupação em relação ao direito, apesar de eu não ter lido, ou de eu não ter visto, de eu não ter compreendido, que ela aponta, como eu respondi para o Ariso, algumas ferramentas, digamos assim, mas me parece que ela não é tão minimalista assim, sabe? No sentido de identificar que o conceito, quer dizer, ela desafia a concepção abstrata de indivíduo, daí a ideia de não utopia e de realismo, para falar que esse indivíduo ordinário, ele é capaz de mobilização e que tanto o Estado, quanto aí sim, o direito mobilizado pelo conceito de legalidade naquele livro que eu falei, tem que fornecer, que a sociedade, de uma forma geral, tem que fornecer condições para esse indivíduo, e esse tem que fornecer condições. Me parece, essa é uma intuição, ou é uma resposta provisória, me parece que vai muito além, digamos assim, desse pensamento mínimo, dessa posição minimalista em relação tanto ao Estado, quanto em relação ao direito. E a segunda pergunta, ela não, também na minha leitura, ela não se aproxima de Hobbes, ela faz algumas referências, inclusive, não estou me recordando exatamente o texto que ela faz desse movimento, ela cita, traz o Hobbes com muita atenção, com muito cuidado, para ir no final e falar, olha, o medo que eu trato aqui, a ideia de medo que eu trato aqui, ela não está imersa, digamos assim, na perspectiva roubesiana. E talvez isso a gente possa perceber com a distinção, de certa forma, entre o medo enquanto crueldade, do ponto de vista empírico, que aí talvez se coloque nessa inspiração naturalista. que você mencionou, e o medo do medo, que se torna o argumento normativo, né? E aí quem vai defender isso, li ontem também, relendo a Catrina, não, é a Camila, uma dessas autores aí que eu citei, defendendo que ela não se aproxima desse naturalismo ético, ou de que ela não estaria dentro do naturalismo ético. Além dessas obras, pessoal, ela tem outros livros, tem livros sobre Rousseau, tem livros sobre Hegel, e, enfim, é bastante rico, bastante complexo o pensamento. Eu trouxe aqui o que era mais interessante. Mas o medo, né? O Hobbes é o autor do medo, digamos assim, é o autor do mainstream. E o que é bastante interessante, eu não sei, Ana, todas as referências que você teve acesso, que você tem acesso, também seria interessante compartilhar isso. mas ela é uma autora, quer dizer, a Esclar é uma autora marginal, se a gente comparar, digamos assim, uma outra autora que talvez tenha a mesma, enfim, contemporânea dela, de importância bastante grande, como a Hannah Arendt, fala Hannah Arendt, todo mundo conhece, quer dizer, é uma difusão, há um reconhecimento, reconhecimento, né? A Esclar é uma autora que eu considero marginal, no sentido de estar à margem, no sentido de não fazer parte do mainstream, principalmente na bibliografia que eu tive acesso. Isso tanto do ponto de vista da produção intelectual, quanto do próprio ponto de vista narrativa da sua autobiografia, de estar sempre, né, em disputa, digamos assim, por um lugar ao sol na academia. Acho que eu não contribuí muito, viu, Hannah? Mas eu fico consigo à disposição para a gente continuar o debate, me aprofundar aqui sobre essas questões. Mas eu também não li muito da Esclar. A minha leitura é mais através do Williams, né? Eu ainda vou precisar me aprofundar na leitura dela, porque me parece que o Williams tem uma grande inspiração nela, mas eu acho que o Williams, ele está mais enraizado em um naturalismo ético do que ela. e como a minha obra é muito mais no Williams do que nela, mas eu acho que eu também vai ser muito bom, porque o Williams em si também não tem contribuições, não fala sobre o direito. E já que ela tem livros específicos, pode ser que isso, né, também me ajude muito. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Flávio. Ana Luíza, é um prazer, né, seja muito bem-vinda, assim como todos. Bruno, e demais, nós estamos chegando no horário pré-estabelecido. Se alguém tiver mais alguma pergunta, essa é a hora de se inscrever, ou a gente caminha para o nosso encerramento. ok. Meu amigo, mais uma vez, me faltam palavras para agradecer essa gentileza e disponibilidade para a gente poder conversar acerca desse tema que, se pudesse, renderia talvez horas, horas e horas de discussão. Agradecer a cada um que também dedicou o seu tempo para vir aqui, poder participar, e também a cada um que lançou questionamentos para enriquecer a nossa tarde de debates. Moçada, então, deixo aqui a palavra final para o nosso convidado, o professor Bruno Camilouro. Flávio, muito obrigado, a gente tem feito muitos trabalhos juntos, espero poder contribuir sempre que você me chamar para qualquer diálogo que nos aproxime e qualquer outras atividades, agradecer a presença de todos os seus alunos, o carinho da Unifi, foi um tempo muito bom quando eu estive aí com você nas atividades da defesa, o programa é muito bacana, o trabalho que vocês fazem aí, um trabalho de excelência e muito bom poder participar sempre que convidado desse banquete intelectual, digamos assim, que vocês fazem. Agradecer o Iago Condé da Associação Cátedra Serra de Minas, colega do liberalismo político aí, doutorando na FNG, a Ana, que eu acabei conhecendo, meus ex-alunos e alunas de Ouro Preto, tem alguns aqui, professores aqui da UFOP que entraram e eu vi alguns, vou fazer nominalmente na pessoa do Sérgio, que foi quem me colocou no paredão do ceticismo, continuando nos nossos diálogos aqui, ouro-pretanos, digamos assim, e não tem, eu também não tenho palavras, né, Flávio, enfim, falar qualquer coisa que, além disso, talvez a única expressão verbal possível de lançar a esse público que teve aqui com a gente é gratidão, sabe, gratidão talvez seja mais forte, mais adequada do que, muito obrigado, então fica aqui minha gratidão pela convivência nessa tarde com todos vocês. Eu sinto desses eventos virtuais, exatamente, a gente só não tem oportunidade de depois sair para tomar cerveja, mas fazer o que? É, aproveita que está gravando que aí fica para a posteridade, que diga-se de passagem e se aprendeu comigo, né, então, acho que se aprendeu direitinho. Bom, muito obrigado a todos, né, agradeço demais a participação de cada um de vocês e, nesse momento, nós estamos encerrando o ciclo de debates do Caju, nós ainda estamos sem novas datas para retomada, para receber novos convidados, então, fica um grande abraço a todos, Bruno, um abraço, professor Sérgio, professora Ana Luísa, todos os demais, muito, muito, muito obrigado pela consideração e pelas...